Agora a gente vai pro oeste, um poço de combustível foi alvo de criminosos que estavam armados em Lindóia do Sul, lá no oeste do estado. Dois homens ameaçaram uma funcionária, e vocês estão vendo as imagens aí, ó, ameaçaram a funcionária e levaram o dinheiro do caixa. Olha só, toda cena foi flagrada pela câmera de segurança, câmera de monitoramento flagrando tudo. Eles não dão bola mais, né? Nem a câmera assusta mais, né? A câmera tá lá instalada e eles não tem nada com isso, ó. Tem ali um com o cara tapada, fechado, outro tá com o boné, cara limpa, mas eles não dão bola pra nada. Tem ali com a camiseta de um time de futebol, lá do Sul, do Grêmio, a camisa do Grêmio, e eles não querem nem saber. A identificação é o que menos importa. O repórter Felipe Bastos tem todas as informações pra gente, chegando agora na tela aqui do SCSBT. As imagens foram divulgadas pela polícia militar. Câmeras de segurança do posto de combustível registraram o momento em que dois homens entram no estabelecimento. Um deles rende a funcionária que estava no caixa, o outro exige todo o dinheiro. Em pânico, a vítima entregou cerca de 400 reais aos assaltantes que fugiram logo em seguida. A PM então foi acionada e realizou buscas intensas pela região pra tentar localizar os suspeitos. Até o momento, eles não foram encontrados. As autoridades pedem qualquer informação sobre o paradeiro dos autores, que seja repassada pelo telefone 190 da Polícia Militar ou também pelo telefone que aparece aqui na tela. Lembrando que a denúncia pode ser feita de forma sigilosa pra tentar localizar esses dois suspeitos o mais rápido possível. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe. Denuncie. Tá aí, o telefone apareceu na tela. Denuncie. Não dá pra deixar impune esse tipo de gente, não.